Música Altíssimo Deus, queremos, através desta oração, te pedir que o Senhor nos ajude cada vez mais a controlarmos nossos pensamentos, a filtrar o que vem em nossa mente para que em tudo os nossos olhos sejam luz e o nosso corpo também. Altíssimo Deus, quando a gente fala, o Senhor já sabe até o que a gente vai dizer sobre controlar os pensamentos, isso não está só relacionado a coisas maliciosas, às tentações que querem nos levar ao pecado. Quantas vezes nossos pensamentos são extremamente negativos, a gente se joga fora, se desvaloriza, não acredita que coisas boas vão acontecer em nossas vidas. Nossas mentes ficam cansadas, esgotadas, preocupadas, porque em um conjunto de situações onde não nos valorizamos e não nos sentimos capazes de lutar e vencer, vem sobre nós uma fraqueza muito extrema. Então em tudo, Senhor, em todo modo de pensar e de viver, seja conosco. Logicamente que a gente preza muito a nossa vida espiritual e sabemos que já estamos levando uma nova vida debaixo da graça que é Cristo Jesus e o inimigo de nossas almas quer fazer com que a gente, em cada momento, vá caindo em fracassos, porque ele sabe que também se a vida material não estiver equilibrada, todo o resto pode ser comprometido. E também, se a vida espiritual, em primeiro lugar, não estiver equilibrada, também na parte material a gente vai decaindo cada vez mais. É um laço que não se pode arrebentar o Deus. Vida material e vida espiritual devem andar juntas. Então o que nós estamos te pedindo também é que o Senhor nos momentos de provações não faça com que a gente cobisse, inveje a vida de uma outra pessoa, que nas adversidades a gente cresça e a gente floresça na Tua presença. E também, quando tudo estiver muito bem, que não nos envaideçamos, que não nos gloriemos e saibamos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos tem preparado. Eterno Deus, enquanto as astutas ciladas do diabo, dá-nos entendimento em tudo e a doutrina santa da Tua palavra esteja sempre viva em nossos corações, em nossas almas, para que haja temor, para que haja forças, para nos desviarmos de tudo aquilo que tem se levantado contra nós, para nos arrancar esse galardão maravilhoso que já está nos reservado na glória celeste. Eterno Deus, queremos guardar o que temos para que a nossa coroa não seja roubada. Queremos vigiar, orar muito para que não caiamos e permaneçamos de pé. Não queremos jamais ser desarraigados dessa Oliveira verdadeira, das Tuas promessas. Queremos produzir o fruto do Espírito, por isso o Senhor nos ajuda que os nossos pensamentos sejam sóbrios, serenos, bons, puros, que a gente memorize sempre a Tua palavra e aguarde e a pratique em cada dia de vida que estamos vivendo aqui neste mundo. Que possamos ser o sal da terra e a luz deste mundo, Senhor. Que possamos pregar o Evangelho, falar dele em todo o tempo, às vezes nem só com palavras, mas através do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, ó Deus, e de levar as coisas. Eterno Deus, estamos vendo nesses últimos dias uma despreocupação muito grande, uma correria atrás das coisas dessa vida e infelizmente a Tua palavra vai sendo deixada de lado. Os homens dizem que vão fazer e acontecer, não colocam o Teu nome em ponto algum dos seus projetos e assim esse mundo que se considera autossuficiente vai decaindo e caindo numa situação preocupante, Senhor, onde a frieza do amor vai se multiplicando e onde a fé de muitas pessoas vai escorregando o abismo abaixo. Eterno Deus, aqueles que são Teus e que estão Te buscando e que estão passando por grandes perseguições, guarda-os em nome do Senhor Jesus. Aqueles que são Teus mas que não estão Te buscando e estão dormindo, os desperta para que eles acordem para o Evangelho, para que eles acordem para a vida espiritual e todos juntos assim nos preparemos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Socorre a igreja na face da terra, é perseguida, é combatida, mas nós cremos que aqueles que são Teus jamais serão vencidos. A gente precisa fazer a nossa parte e tem muita gente que não está. Pai amado e santo acreditando que não vão perder a salvação, mas todo aquele que cai novamente no pecado, aquele que vive a fazer as coisas velhas, ele logicamente está rompendo essa aliança. Eu creio, orando aqui, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, se a gente não sair dos Teus braços, ninguém desses braços nos arrancará. Então, Pai amado, que nos firmemos cada vez mais na Tua Palavra, porque a Palavra fala ao que vencer daria a coroa da vida. E nós queremos vencer, ó Deus, as tentações, as dificuldades, as falsas doutrinas, os falsos profetas com suas falsas profecias, os falsos mestres. Queremos nos estabilizar cada vez mais neste Evangelho Santo, nessa Palavra que é Cristo Jesus que vai nos levando aos céus. É o único caminho, não tem outro, Senhor. Então, Pai amado, vigia também conosco os nossos pensamentos. Pai amado e santo, somos frágeis, humanos, estamos declarando aqui a nossa fraqueza, mas também o nosso amor e o nosso temor ao Senhor. Então, nos ajuda, Pai, a tentação nesse mundo é grande, tanta coisa veio para nos derrubar e às vezes até caímos, Pai, mas está escrito na Tua Palavra que um justo cai, mas prostrado ele não fica, porque a Tua mão nos sustentará. Então, Pai amado, nos ajude, não queremos cair no pecado, não queremos ser vencidos pelas tentações, engodados, ludibriados pelo Espírito de trevas que já se transfigura nesses últimos dias em anjo de luz, que Ele quer enganar até os Teus escolhidos, mas não nos enganará, porque estamos Te pedindo, Espírito Santo, guia a nossa vida, guia os nossos passos. Pai amado, cobre a nossa mente com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um manto que protege o Teu povo na face da terra. Pai, tudo Te pedimos já com ação de graças em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu santo e amado Filho que vive para sempre. Amém. 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 Amém.